E microempresas e empresas de pequeno porte vão ter mais uma linha de crédito para enfrentar os efeitos do coronavírus. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro permite financiamentos que variam de 108 mil a 1 milhão e 400 mil reais com prazo de pagamento de 36 meses e taxa de juros igual a Selic, que é de 3% ao ano.